No vídeo de hoje vamos falar da deslumbrante Giovanna Eubank, que causou um verdadeiro alvoroço na internet neste sábado 15, ao compartilhar uma série de fotos em que aparece desfrutando das deslumbrantes praias de Fernando de Noronha. A atriz impressionou os internautas com sua excelente forma física e como sempre, recebeu milhares de elogios dos fãs. Usando um biquíni estampado em tom xadrez, a loira mostrou seu corpo impecável enquanto posava descontraída, após um mergulho nas mais belas paisagens naturais. Faça chuva ou faça sol. Noronha é sempre Noronha, escreveu a apresentadora na legenda. Giovanna tem uma beleza surreal. Emana Luz, elogiou uma seguidora nos comentários. Avisa antes de postar uma foto, meu celular trava com tanta beleza, brincou outra internauta. A sereia de Noronha, exaltou outro seguidor da loira. E você, qual elogio gostaria de deixar para Giovanna Eubank? Compartilhe conosco nos comentários, inscreva-se no canal e continue assistindo nossos vídeos. Clique agora em um dos vídeos sugeridos e confira mais uma famosa de biquíni.